Na minha alma entristecida Vivem dois fados a par de O fado da minha vida e o fado que anda a cantar O fado da minha vida e o fado que anda a cantar E na alma deu por fatalista Pois ser fadista me encanta Porque o fado do fadista Está no fado que ele canta Porque o fado do fadista Está no fado que ele canta Se ele é um bem para nós A voz do que a gente sente Bendita seja essa voz Que canta as mãos da gente Bendita seja essa voz Que canta as mãos da gente